Música Eu escrevi o Gustavo na promoção do Endorcista porque a gente sempre ouviu muito rock'n'roll em casa e eu fiquei sabendo que ele andou ouvindo umas músicas meio estranhas então música ruim sai desse corpo que não te pertence Música 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 Então meu amigo Paulo me chamou aqui pra gente ver um filme e tal na hora que eu entro pra pegar o elevador tem um cara gigante tocando guitarra na minha frente aqui eu fico louco até explantei Música 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 E agora é rock'n'roll? Agora é rock'n'roll Música 15 FM Música 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 Música